De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que teu doço ajeita E dorme sereno, sereno e sonha De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda, tristonha Mas que o sol resgata Aje beleta Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Teu destino é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos a encaixões Sete lagoas, meu brincadez Espuma as ondas, águas do teu mar Espuma as ondas, águas do teu mar Na fazenda Teu destino é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do vento que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos a encaixões Sete lagoas, meu brincadez Espuma as ondas, águas do teu mar Ah, Elias Ah, Elias